de produtos, ou seja, ele não fala qual é o produto e sim qual é o risco. Cada cor tem um significado, por exemplo, a cor vermelha significa inflamabilidade ou facilidade com que algo entre em combustão, certo? Já a cor azul indica o risco que os produtos oferecem à saúde ou a quem manipula. Já aí temos o branco e o amarelo, como se está citado. Você pode citar isso? A cor amarela indica a reatividade ou tendência a qual o produto vai oferecer uma reação química. E a cor branca, os riscos representados por essa cor são especiais, normalmente não estão expressos por números e sim por símbolos específicos. Caso haja necessidade, esses símbolos serão OX, que pode indicar que o produto é um oxidante forte, o ACID, que o produto é um átomo forte, o ALK, que o produto é um alcalino forte, o SA, que é um gás de suficiante forte, que é simples. E o BIO, que é um risco biológico ou o RAD. Essas são as siglas que ele estava falando referente aos insistenciais. Agora, mais uma coisa, todas as cores passam por uma numeração, podemos dizer que é uma numeração da periculosidade do produto. ou seja, os produtos que estão na cor vermelha, que estão presentes na cor vermelha, são os produtos inflamáveis e com um número. Então, ou seja, eles são numerados como dão números a eles de 0, 1, 2, 3, 4. Por exemplo, o número 0 é um número, o produto com esse número é um produto quase, sem risco algum do forno, o 1 já é um produto com pouco ânimo risco mínimo, o 2 um pouco mais e assim gradativamente. A gente tenta explicar um pouquinho aí para vocês o que é o diamante de rola, eu espero que tenha ficado, sim, bastante compreensiva e que esteja ficado um pouco claro. Obrigado. Até mais.